E ai gente, vamos continuar aqui a gameplay, a gente fez esse segundo, esse terceiro, agora a gente vai fazer esse quarto. Cara, eu não lembro se eu fiz esse aqui, agora eu vou fazer esse aqui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. O nível de tropa que você tem vai ser bem difícil, então qual que é o macete? É você visitar várias tumbas para começar a fazer vários zumbis. Aí você faz ataque com um zumbi, uma horda. Aqui já tem umas torres um pouco bem mais elaboradas. Então beleza. Agora está vindo assim em duas frentes. Então vou fazer o seguinte, vamos... Vamos ver como esse drunken idiota gosta de frente com alguns zumbis. Ah, não é que ele precisa de medo com aquele pequeno cabelo de seu. Aí, o que você vai fazer? É... E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, aproveito também para você descobrir novas fontes de minerais, né? Agora eu vou fazer isso aqui. E aí, vamos lá. Vamos lá. Pra caramba. Ah, sério. Não dá pra matar? Não dá pra matar? Não dá. Ah, matar não, matar não, matar não. Ih, morreu. Aê. O que mais que eu ia fazer? O que mais queria fazer? É... Ah, esse aqui. Ah, ainda não dá. Esse aqui. E esse aqui. Tá. Ah... Não. Não. Continua atacando. Não. 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 Depois que abrir o buraco, eu vou fechar aqui. E aqui eu vou também fazer a mesma coisa, né? Aquelas criaturas que tinha, eles regeneram, mas vou ter que fazer um negócio de mana. Aí, pronto, aí eu vou fazer eles virem por aca, é, aí eu vou fazer isso aqui, esse caminho aqui. Não, aqui não. Aí, vai fazer aqui. Ó, a gente tem o negócio de mana. O que que vai fazer? Eu vou fazer o quartinho, né, pra esse cara descansar. Ele ficou depósito aqui. Ó, vai começar a vir ataque. Ah, você não tem chance contra mim e o diabo ultimo. Eu posso sentir o seu sangue até o meu jardim. Fecha aqui. Você não tem o seu sangue, você não tem o seu sangue. Você não tem o seu sangue, você não tem o seu sangue. Você não tem o seu sangue, você não tem o seu sangue. É incrível, eles tinham escapado os guerras do Good por tanto tempo. Bem, seu líder era um dwarf e ele tinha muitas de beira, mas eu vou agressar. Espero que as defenças do Dungeon estejam pras. Espero que as defenças do Dungeon estejam pras. Ah, eu preciso comprar cobrinha. Vou comprar mais um desse. Ah, eles regeneram. Vou fazer mais um. Não, não dá pra fazer mais? Eu preciso de caixa. Cadê, cadê? Cadê, cadê? Oh, vai vir ataque. For evil! Yeah! Beleza. Agora vamos matar aqui os dragones. Abaixamos. Mais um. Um. Ah, cadê? Tem que fazer as caixas. Tem um negócio para descansar. Ah, meu. Ah, já fiz. Cadê? Vou fazer aqui a sala para os caras descansarem. Vou fazer um negócio aqui para fazer as caixas. O que mais que eu ia fazer? Acho que vou ampliar aqui, né? Vou dar uma ampliada aqui. Aumentar aqui a sala de tesouro. Será que eu faço mais aqui? Mais minions. Vou dar uns tabef nesses caras. Um. Um. Cadê? Aumentar aqui. Aumentar aqui. 3 mil. Ele, um. Deixante aqui. Um. Um. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Population limit reached. Population limit reached. Ha! Well then, plenty to throw the enemy. Preciso de Evianess. Ouro, preciso de ouro. Preciso de tanta coisa. Ainda não fechou o buraco. Maldição! Ainda não fechou o buraco. Ainda não fechou o buraco. Ainda não fechou o buraco. Deixa eu fechar aqui Aí eu vou pegar Dinheiro, dinheiro, dinheiro Pronto O que mais que eu ia fazer? Acho que dá pra atacar com isso aqui, né? Mas ele só tem que fechar o buraco aqui É aqui que tem que fechar Vem alguém aqui, vai Vou até dar uma fechada aqui Dá uma fechada Acho que vou comprar mais um Ogro Vai, vai mais rápido Você Você Não, não, não Você vem pra cá E vem fazer isso aqui Vem pra cá E vem pra cá Não, filho da mãe Vai fazer isso aqui Não Filho da mãe Vai fazer isso aqui Ai, caraca Ai, caraca Ai, caraca Ai, caraca Enemies have entered the dungeon Really? Ai, caraca 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 Eu tenho que fazer mais caixa Mais frango Acho que por enquanto dá Eu cortei O que é que vai ser melhor? O que vai ser melhor? O que vai ser melhor? Pronto, então vamos agora atacar? A gente embaçou muito. Vamos atacar. O que vai ser melhor? 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 Mais um, mais um, então. Fechou? Oh, fechou. Beleza. Então, só nessa brincadeira eu vou ganhar bastante tempo. Descansem. Eu tenho que fazer comida. Comida, comida, comida. Vou fechar aqui. Nossa, já deu 25 minutos. Caramba. Eu ia fazer alguma coisa. Não, 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 não. Ah. Oh. Eu ia fazer guarda-rum. Já recuperou? Não, ainda falta. Então, vem aqui. Luta. Eu vou fazer mais frango aqui. Eu venho descansar. Eu vou fazer mais frango aqui. o negócio. Frango, 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 frango. Beleza. Acho que já está cheio, então vamos atacar. Preciso logo daquele negócio. Para comprar cobrinha. Vamos invadir aqui para pegar o Iviones. O poder da maldade. Que beleza. Agora vamos fazer o upgrade. Vou comprar aqui a cobrinha. Upgrade para fazer mais tropa. Não dá para fazer mais. Será que dá para destruir mais aqui? Vamos destruir eles. Aê! Vai ter que destruir essas barracas também. Para parar de vir inimigo. Mas beleza. Já fizemos aqui a nossa parte. Eu vou comprar aqui a cobrinha. A médica, né? Para mim é médica esse aqui. Eu já estou atingindo quase aqui. A capacidade é máxima. As caixinhas também já estão aqui a todo vapor. A eficiência é 90% também. O que é mais que eu queria fazer? O que é mais que eu queria fazer? O que é mais que eu queria fazer? Vamos ver aqui. Muito bem. Vou matar logo. Vou fazer mais um de troca. Faz um aqui. Vou comprar a cobrinha. E aí vem descansar aqui, vocês? Ah, tem que fazer upgrade. Cadê? Ah, ainda, ó. Então eu deixo upar a Thalia. Ah, tem que fazer. Ah, tem que fazer. Ah, tem que fazer. Guard-room. Pronto. Deixa eu fazer o guard-room. Cadê? Guard-room. Guard-room vai ser aqui. Vou colocar aqui um tamborim Que vai servir de alerta Você quer saber? Eu vou dar uma farmada nesse negócio Aí depois eu falo pro tubo de novo Eu vou dar uma farmada Eu vou dar uma farmada Tinker, 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 cadê? Ah tá, agora dá pra fazer o tinker Cadê? Esse aqui Deixa eu fazer aqui o tinker Demora mesmo gente Não tem como Deixa eu colocar aqui Aqui, isso Tá Você Vem pra cá E vem Poder essa máquina Parabéns Não Parabéns Tá Agora fica aí Eu vou fazer a armadilha Vou colocar um portão aqui Outro aqui Acho que O que é isso? mais uma aqui de tropa aí vou pegar o que mais vou pegar mais uma o ovo bom vamos avançar vai vamos atrapa esse aqui essa base dos caras prepara de vim ataque vim bola de fogo Opa, opa, tá vindo ataque. Venha. Boa ataque. Toma. Opa, opa, tem que morrer. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Opa, opa, opa. Opa, 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 opa. Opa, opa. Aê. Dá pra fazer cerveja? Não, não dá. Vou dar um up na Thalia. Thalia. Ah, aqui, já vou começar a fazer zumbis. Deixa eu soltar essa aqui. Demon's Train. Deixa eu soltar. Deixa eu soltar. Venha. Really? Aí aqui eu vou comprar um... Vem, venha. Vem, venha. E eu vou considerar seu almoço. Uma almoço que você nunca assustou. Desculpe, eu parece que eu tinha misturado um pouco de... Ah, maravilhoso, Smeacher. Mas, bem-vindo para os minisores que estão aqui, que assustaram a sua aprovação, mesmo se fosse com nada mais do que um moão. Pronto. Aí deixa eu entrar aqui. Ó. Aí já fica bem mais rápido. Ei! Eu posso te ouvir? Eu, certamente, espero. Eu não quero apenas perder minhas insultos. Nós vamos falar mais tarde. Vem, Undead. Destrói o vivo. Eu já posso fazer Undead? Não, não dá. Um, tem mais aqui. Um, tem mais aqui. Cadê? Acho que eu vou fazer... Um, tem que ter alguma coisa próximo a esse aqui. Então, o cara, depois que... Depois que dorme, ele aproveita e... e faz armadilha para mim. Então, deixa eu fazer aqui. Tinker. Eu vou fazer um negócio para fazer mais caixas. Vamos fazer para fazer mais trocas aqui. E... O que mais que eu faço? Eu faço... Ogro. Aí um Ogro. Vai ficar aqui fazendo armadilha. Cadê? Vai fazer aqui armadilha. E o resto, vamos para o portal. O que? O que? Vamos atacar. Opa! Não... Nem vale a pena você ir lá que você vai morrer à toa, né? Vamos atacar aqui. Fudebol! Vamos atacar. Vamos atacar! Vamos atacar! Vou matar aqui também. Novos bebés que funcionam mais rápido e mais chorando do que você, lazy jumps. Eu vou usar a magia Meteoro Demonstrate Venha para cá Está vindo inimigo Ei, esse é meu texto, você nem aparece nesse diálogo É o seu problema por ter um tempo tão longo de descanso Eu vou levar o seu trabalho no longo prazo Isso é algo que nós podemos agradecer As suas duas personagens conspiram contra mim? Deixa eu ver o trope grande Vou soltar os... Os undeados Exatamente, os bears E eles atacaram Isso não tem nada a ver com os narradores injurados Mas fizeram sentido total dentro do framework da história O Walking Dead Decidiu para destruir todas as coisas vivas Todas as coisas vivas, claro Deixa eu usar aqui o portal Para minha base Vamos colocar isso aqui Vamos colocar isso aqui Vou fazer aqui Vou fazer aqui Vou fazer aqui Cadê? Cadê? Ah Esse aqui Ah, eu vou ter que upar Depois eu faço então Então vamos aqui Um vai ficar aqui fazendo arma de... Não Ah não Dê-me as minhas ordens O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Ataque em zumbis? Opa! Opa! Aqui, aqui, aqui. Corte mais árbitros, seu pão frio! Precisamos mais árbitros! Deixa eu farmar aqui os Diviones. Mais dinheiro, vou soltar o Meteoro. Ae! Temos mais Diviones. Vamos dar uma passada aqui para a nossa base. O que mais que ia fazer? Vou colocar mais Lanças Terrestres. Tem que fazer mais Tour Boxes. O que mais que ia fazer? Vamos pegar todo mundo aqui. Um vai ficar aqui fazendo as armadilhas e o resto vai aqui para cá. E nós vamos dar de cara! Eu vou atacar aqui em cima. Aqui em cima já parecem ser um pouco mais forte, né? E aí, gente! Belezinha! Vamos atacar vocês! E aí, gente! Tem inimigos no seu domingo! Então, você colocando assim... A entrada assim, bem, bem longe... Aí você consegue ganhar tempo. Então, esse é o macete desse jogo. E soltar um meteoro. Ó, ainda dá tempo, né, deles chegarem até aqui. Então, essa é a dica desse jogo. Vamos lá aqui. Eu acho que ainda dá tempo de atacar aqui. Cadê? Vou soltar aqui o meteoro. Que beleza. Conseguimos mais evilness. Não, aí não. Ah, pô. Opa, já tá ficando próximo. Deixa eu usar aqui o portal. Ué, morreu? Não, não morreu. Então, venha pra cá. Eu vou colocar o bola desse. Esse aqui é o... Mata que nem rolo compressor, né? É muito da hora. É muito da hora. Eu vou ter que fazer mais box. Olha que eu faço isso. Vou fazer o seguinte. Vou tapar aqui. Ampliar aqui. Ampliar aqui. Agora vamos fazer aqui alguns upgrades Vou fazer mais trocas Alguns pontos de ível O que que dá pra eu arrumar? Não, não dá Vou fazer mais troca Não estou sem dinheiro Vou fazer um caminho por aqui Mais ataque vindo Há inimigos no seu dungeon Vou soltar os zumbis Você, venha pra cá Vai fazer Armadilhas Cadê? Vamos ver Depois que matar eles eu vou sair para atacar, que beleza, olha os caras morrendo aqui. E aí depois tem um esquema, tem um lance que você pega esses cadáver e você coloca na prisão, aí na prisão eles vão te dar pontos de ídolo, então negócio assim é bem bizarro. Ah, eu estou sem dinheiro, ah, eu tinha que ter deixado um, mas já era, vamos fazer aqui, pegar os... E ainda mais mortos, sim, passei minhas correntinhas e destruí os vivos. Você sempre tem que ser tão mal? É isso uma questão de truque? Naturalmente, quem, se não eu? E ainda mais mortos marcharam contra as defensoras humanas, em nome do glamouroso evil. Eles não se sentiam de chance. Mas isso não tinha nada a ver com o protagonista anteriormente insultos. Evil bears, uma vez, apareceram atacando Talia. Ei, tudo bem, ok? Você pode manter seu trabalho. Eu me desculpe. Ah, não dá não. E, de novo, os zumbis morreram contra as defensoras humanas. O que você está fazendo, você morrer? Você é realmente a um velho de um velho? Você vai deixar um velho de um velho melhor para você? E, de novo, você precisa cuidar dessa, per se eu pular isso. Antes de eu pular o você tem que ficar muito forte, você vai para o Storbrim. Onde você pode ter um velho de um velho? Como um velho de um velho de um velho? Vem os zumbis, vem os zumbis! Vem os zumbis, vem os zumbis! Vem os zumbis! Vem os zumbis, vem os zumbis, vem os zumbis! E novamente, os zumbis hungris virem contra a defesa humana! Eu tenho que te deixar agora, porque eu tenho que preparar algo para trás. Mais um zumbi, mais um zumbi! Apenas os zumbis aqui! Entendemos! Bem, vamos cuidar deles! Com essas heróicas palavras, Grimli, o grande Dwarf King, levou para os zumbis. Alguns podem... Vem os zumbis! Sim, um zumbi! Mas nós o vamos pegar e então organizaremos uma intervenção! Nós o vamos pegar uma nova! Meu Deus! Apenas os zumbis! Apenas, foi um desejo de um zumbi! Vem, para a validação que criou mal! Mais um zumbi! Mais um zumbi! Apenas, foi um desejo de destruir todas as coisas vivas! Todas as coisas vivas vivas, claro! Vem, vem! Mais um zumbi! E os zumbis riram de suas graves! Oh, caracas! Hum, toma! Mais um zumbi! Mais um bis! Mais um bis! Mais um bis! E de novo,... Vermelha aqui! Vem, vem, vem ... Ah passar Ranger! teleporte vamos aqui é uma descansada fazer o gil e aí que é mais que vai fazer aqui a tropa desse que não vai vir mais ataque né e o ataque zumbis rose from their graves deu conta nossa já deu uma hora de game play então vamos lá vamos atacar não vai vir mais ataque então não vou colocar o work pra vamos ajudar vamos ajudar a atacar mais homens e agora o brain hungry zombies rose against the human defences toma E, por isso, os zumbis que morreram contra as defesas humanas. Mais... Meteoros... Hum... É verdade... Magical, hein? Isso é engraçado. Tem algo comico sobre isso. Mesmo os zombis emitiram uma lua rindo, antes de se empurrar para pegar alguns braços gostos antes que os outros fizeram. Agora é o canhão. Esse aqui é forte. Manda mais um vir. E os zombis arrastaram de suas graves. Eu vou focar nesse canhão aqui. Eu vou focar nesse canhão aqui. Tem alguma coisa comércia? Tem uma coisa comércia. E de novo, os zombis em sangue riram contra os seres humanos. Ele morreu. Tem um armazenado. Não vi. E aí 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 E aí